Boa noite seu comecinho Olha o jumento do senhor Luciano aqui Sendo embarcado agora aqui no Aracibeli Fraga Localizado na cidade de Simondia Sergipe Em direção a cidade de Maçonilho Souza Na Bahia Jumento embarcado ali Um direitinho, um separador Proteção, rede de feno, certinho Aracibeli Fraga Sendo amassificada aí para todo o Brasil Show! Tchau!